CACHINHOS DOURADOS Essa aula da Zéu acabou comigo. Já estou pronta para ir para a cama. E só sair de lá amanhã pela manhã. Meninas, a gente se esqueceu da tarefa do professor Migu. Qual era mesmo? Ah, lembrei! Já sei! Era para a gente encontrar aquela flor da primavera, aquela... A... A... A dama da noite. E hoje é o primeiro dia da primavera. Mas como faremos para encontrar uma flor se não podemos sair da escola à noite? E se é o aroma da flor que faz com que ela seja encontrada? E ela só abre durante a noite? E como faremos para perambular por aí no meio da floresta de madrugada com esse sono? Ah, isso a gente dá um jeito. É só acordar um pouco mais cedo antes do dia clarear. Mas sair da escola no finzinho da madrugada e voltar sem sermos vistas, aí sim é perigoso. Zad, você tem medo do escuro? Claro que não! É, quer dizer... Só não gosto de ficar no escuro sozinha, sabe? Mas estaremos todas juntas. É que a Cindy vai conseguir acordar. Lógico que vai. Ah! Acordar eu acordo. Mas nem pensem que eu vou estar disposta. Isso é outro assunto. E aí, Cindy? Tá acordada? Estou. Mas é bom eu não me cansar muito para achar essa tal flor de perfume inconfundível. Lá na minha terra, eu já vi uma dessas flores e eu sei qual é o cheiro dela. Pode deixar que eu acho num instante. Dizem que depois da primeira vez que se sente o cheiro de uma dama da noite, nunca mais se esquece do perfume. É verdade. E eu ainda posso sentir o cheiro dela. Agora vamos! Não podemos perder tempo. A poção de desaparecer não dura para sempre. E a gente tem que achar aquela flor e voltar para cá sem que percebam a nossa ausência. Que demais, Iriá! Me dá essa poção, por favor! Eu estou com sono, mas não estou tonta. Você ia trazer para dentro da escola um zoológico invisível que eu sei. É muito chato ser previsível. E é mais chato ainda não enxergar os seus próprios pés. E aí, Izade? Já sentiu o cheiro da dama da noite? Acabo de sentir. Vamos por aqui, meninas. É um arbusto jurássico, mas a flor é bastante delicada e fofa. Com pétalas que parecem as penas de um grande cisne branco, saindo da ponta das folhas. Olha lá! Achamos! Que coisa mais linda! Eu nunca vi nada igual! E eu também! E que aroma! A gente podia plantar uma moda embaixo da nossa janela. O que vocês acham? Então, peguem a flor e a muda rápido. Que se chegarmos cedo no nosso quarto, ainda dá para eu dormir mais um pouquinho antes das aulas começarem. Ai, minha caminha! Que delícia! Vou cochilar um pouquinho até... Mas quem foi que fez essa bagunça aqui? Hum... E quem foi que mexeu na minha cama? E quem foi que usou o meu travesseiro? Não estou gostando nada disso! E lá se vai o meu cochilo por água abaixo! Acho que o seu cochilo foi só um sonho. Peraí, que eu estou me lembrando de uma coisa. E essa coisa é boa ou má? É a história da Caixinha Dourados. Vocês se lembram? Não! E eu deveria lembrar? Ah, eu acho que lembro de algo assim. Que ele entrava no quarto dos ursos, não é? Isso mesmo! Ela entra no quarto das pessoas, ursos, animais de médio e grande porte e dorme nas camas deles. Usa as cadeirinhas deles, come o mingau deles, bebe o leite e depois, assim que enxergam, ela assustada, vai embora. Mas como foi que ela entrou aqui? E onde é que ela está escondida? Ah, me perdoem princesinhas, eu não fiz por mal. Mas é que vocês deixaram a porta da frente aberta e eu achei tudo aqui dentro dessa escola tão lindo e as camas de vocês super fofinhas. Ah, precisa chorar! E você não tem casa não? Tenho, mas eu nunca mais achei essa casa depois que eu saí escondida pra brincar numa noite linda de luar de primavera. E por que experimentou todas as camas? Uma só não era suficiente para você dormir? Ah, porque eu tenho essa mania de não ter certeza das coisas, sabe? Ah, não sei não! Eu sempre tenho dúvida. Qual cama é a mais gostosa? Qual mingau está mais quentinho? Qual é o caminho pra casa? Ai, eu sou muito indecisa! Não precisa chorar de novo! Se acalma! A gente vai te ajudar! Só não sei como... poção, ungüento, implastro... Nunca vi nada que ajudasse a pessoa a ser mais decidida. Essa história de indecisão tá me dando uma fome! Vamos tomar o café da manhã Podemos trazer para ela algumas panquecas Qual geleia você prefere? Morango, amora ou laranja? Tade, não dá opção Ela se confunde Esqueci Vamos meninas Você pode esperar aqui Mas não sai desse quarto Até a gente decidir o que vai fazer com você Quer dizer, até a gente decidir Qual é o melhor jeito de te deixar decidida Tá bom Tá joia Eu espero vocês aqui Quer dizer, aqui Ou ali Não importa onde você vai esperar Se é em cima ou embaixo dessa Ou daquela cama Se é no parapeito da janela Dentro do armário Sentada ali ou aqui Mas não sai de dentro desse quarto, está bem? Tá bom Agora, além de esfomeada, estou confusa Ah E eu perdida Vamos princesinhas Temos um longo dia pela frente Professor Miku Pena que ela se fechou E dizem que nunca mais irá abrir Não é? É isso mesmo, Bianca Meninas Eu não sei como vocês fizeram Para encontrar essa flor Na manhã seguinte Em que ela se abriu Mas para nossa experiência Isso é ótimo Por que professor? Porque assim a gente aproveita o restinho de aroma que ela exalou Para chamar insetos e pássaros para polenizar outras mudas Essa gota irá ser diluída E teremos um dos mais incríveis perfumes do universo Esse perfume ajuda a memória E faz com que pensemos com clareza Meninas, vocês estão pensando o mesmo que eu? Lógico! Professor, podemos pegar só um pouquinho desse perfume? Podem sim, meninas Só espero que não seja a drástica Outra turma, antes de vocês Deu a ela um pouco desse perfume E ela ficou insuportável Ninguém aguentava O que aconteceu? Ela ficou gentil Deixou de ser mesquinha Mas se metia tanto na vida dos outros Tentando ajudar Que ninguém aguentava ela por perto Pode ir acordando Se alguém aqui está com sono atrasado Esse alguém sou eu Cindy, e a delicadeza? Desculpa Masticar sem dormir direito me deixa de mau humor E aí, meninas Vocês descobriram uma solução para o meu problema? Nossa, que delícia! Eu nunca senti nada tão cheiroso assim E eu também não E aí, está se sentindo mais confiante, mais decidida? Confiante ou decidida? Ah, eu não sei Eu acho que é confiante Não, não, decidida Não, não, nada disso Ah, é... Nenhuma coisa, nem outra Esse perfume não fez efeito Hum, mas que está cheiroso está Que delícia! Meninas, a gente tem que dar um jeito nisso Daqui a pouco é hora do almoço E a gente não pode ficar indo e vindo com comida para o quarto Porque a gente não pede ajuda da Madame Grimm Aposto que só ela é quem sabe o que deve ser feito Porque isso implicaria admitirmos que saímos no meio da madrugada E deixamos a porta aberta Se ela descobre Vai ficar louca da vida Imagina só se um ogro malvado tivesse entrado aqui Vamos bolar um plano? Eba, eu adoro planos secretos Eu posso ajudar? Você pode ajudar a bolar o plano e executá-lo Mas aí você não pode ter dúvidas, tá bom? Tá ótimo, eu acho Boa ideia, Cindy Vamos fazer isso então É hoje que eu pego essas princesinhas no pulo Ora, ora, vejamos o que é que vocês estão aprontando agora Nada, ué Nada, ué Nadinha E por que estão tão quietinhas, hum? Zad, você não pode mentir O que é que está acontecendo? Nada demais, Madame Drástica A gente só estava indo lá fora Meninas Estou enganada ou tem um vulto transparente aqui do meu lado Quem é você, minha criança? Essa é a Caixinhos Dourados E onde é que vocês iam com ela? Dar uma volta lá fora Pombas, quantas perguntas Ah, me perdoem-se É que eu não quis atrapalhar E eu não quis dar trabalho Mas estou tão confusa E as princesinhas estavam me ajudando Ela é um pouco distraída, sabe? Bom, a gente não queria que... E a gente foi buscar uma flor E depois, quando chegamos Ela estava aqui Dentro do armário E só queríamos ajudar E ela não sabe voltar para casa Vocês são todas enrolonas mesmo Ouviram? Madame Green Coloca todas elas de castigo E depois A gente pensa no que iremos fazer com essa... Essa outra aqui Não posso fazer isso, Drástica Elas não estão mentindo, estão? Não Não, lógico que não Então, acalmem-se todas Não importa aonde vocês iam Agora eu vou resolver este assunto Vamos, caixinhos Vamos para a minha sala Mas... Mas... Madame Green Elas obviamente estavam escondendo algo E aprontando algo maior ainda Mas até agora eu não vi nada de errado E me espanta a senhora, Madame Drástica Dedurar os outros não é nada bom Olá, princesinhas Olá, peixinhos dourados E aí? Está se sentindo melhor? Mais decidida? Ah, eu acho que eu estou curada Vocês tinham razão Só a Madame Green podia mesmo me ajudar E tudo graças a Drástica Que sem saber acabou ajudando Ela ficaria louca da vida Se descobrisse que a gente armou Para que ela escutasse a nossa conversa E fôssemos pega saindo do quarto Com a caixinhos Mas como vocês adivinharam Que a Drástica iria chamar a Madame Green? Ah, isso é simples Ela adora dedurar os outros E a gente deu a ela oportunidade perfeita E o que foi que a Green fez com você, caixinhos? Alguma mágica bacana Cheia de brilhos E que faz cócegas ao fazer efeito? Nada disso Ela só conversou comigo Disse que com medo de perder algo Eu vivi indecisa Ao invés de perceber que cada vez que eu faço uma escolha Eu ganho aquilo que o meu coração mais deseja Aprendi a ouvir o meu desejo Só isso E qual é o seu maior desejo? Voltar pra casa Eu estava há tanto tempo perambulando por aí Que já nem lembrava mais o quanto eu gostava da minha mãe Do meu mingau Minha cama Meus bichinhos E minha cadeirinha E você está esperando o que para voltar? Estou esperando a minha mãe e meu pai virem me buscar Eles devem chegar logo E por acaso o seu desejo diz que você quer jogar peteca com a gente Enquanto eles não chegam? Diz sim Estava só esperando ser convidada Eba! Vamos jogar! Joga o Pebrim! Ah, que divertido! Tchau! 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 Tchau, tchau.